E aí, beleza? Imagina só, chegar em uma cidade e nunca mais conseguir sair. Em From, série da Epix de 2022, uma família se perde na estrada e chega a uma cidade pequena, só que impossível de sair. E pra piorar, tem que sobreviver a criaturas noturnas, sedentas por carne humana. E veremos todos os mistérios desta primeira temporada de From, da cidade peculiar e destas criaturas noturnas. E assassinas. Esse primeiro episódio se chama Uma Longa Jornada de Um Dia para a Noite, onde conhecemos os Métels, a família que estava de viagem e de férias. Um momento em família que não faziam há muito tempo. Mas no caminho, uma árvore os bloquearam, junto com os corvos e uma sensação estranha. Mas ao voltarem que as coisas se complicaram, pois alguns quilômetros de estrada, sem avistar ninguém, chegaram a uma cidade com um aspecto de abandonada. E estavam fazendo um velório, onde o xerife Boyd Stevens, com uma cara de preocupação, disse a eles que era só continuarem na estrada, que achariam a saída. Mas na verdade não tinha saída alguma, pois a mesma estrada que sai da cidade, faz as pessoas voltarem para ela. Sendo o primeiro grande mistério da série. Mas como ficaram horas rodando e o cansaço e a raiva os atormentaram, avistaram um outro carro na mesma estrada. Em uma tentativa de fazer contato, acabaram sofrendo um acidente. Mas tá aí o problema né, pois passar a noite nesta cidade é extremamente perigoso. Pois criaturas assassinas se escondem naquela cidade e ao cair da noite, aparecem sedentas por sangue. E um exemplo de como são cruéis foi no dia anterior. Pois o xerife sempre tocava os sinos para que as pessoas entrassem em suas casas e a noite ficassem sobre a proteção de um amuleto. Mas essa garota viu sua avó na janela e com um poder de persuasão incrível, a convenceu a abrir a janela. E nisso a velha se revelou uma criatura horrível e atacou as duas. E esse era o motivo daquele velório. E nessa conhecemos Jade, que estava no outro carro com seu amigo Toby, levado por outro policial da cidade, Kenny Liu, no hospital abandonado de lá. Enquanto os outros tentavam sobreviver aquela noite presos no motorhome, conhecemos outro mistério desta série. Onde conhecemos a personagem Sarah Myers, que ouve vozes das criaturas ou de espírito sei lá o que, a pedindo para cometer crimes. E foi isso que ela fez com Toby, furando seu pescoço. E depois deixou a porta aberta para que as criaturas noturnas entrassem e atacassem quem estava lá dentro. Tudo isso influenciada pelas vozes em sua cabeça. E já partimos para o segundo episódio, que se chama E agora como são as coisas? Onde conhecemos a casa da colônia, comandada por Donna e o filho do xerife Boyd, Ellis. No qual não se falavam muito. E Julie Matthews e sua mãe Tabitha foram levadas para lá, ainda tentando entender o que e onde estavam. E por que aquelas pessoas queriam matá-las. E a pergunta que todos já fizeram aqui, né? O que é exatamente aquela cidade? Mas esse episódio foi para mostrar que mesmo estando ali há algum tempo, lidar com essas criaturas era a coisa mais difícil para eles. E não podiam dar bobeira alguma, pois as criaturas aproveitavam a melhor oportunidade. E para Kenny Liu, a dor foi ainda maior, pois além da enfermeira, seu pai estava naquele hospital abandonado. E como Sarah deixou a porta aberta, as criaturas devoraram todos ali dentro. E depois que os Matthews sobreviveu a uma noite no motorhome, graças ao amuleto do xerife, apagou os 96 dias sem acidentes na cidade. Um número que ele estava até orgulhoso de ter marcado ali. Mas só nessas duas últimas noites, foram cinco mortes. Nossa! E partimos para o episódio 3, que se chama Escolhendo o Dia. E tem esse nome, pois conhecemos algumas das leis daquele lugar. Onde Frank, o marido que deixou sua família morrer, pois estava bêbado no bar da cidade. E é, acreditem, conseguiram fazer um bar nesse lugar. Passaria por uma punição máxima, o caixote. Ficaram a noite lá dentro e torcer para as criaturas não o devorarem. E foi um episódio também em que conhecemos mais outros dois novos mistérios. Primeiro, o garoto de branco. Que aparecia misteriosamente naquela cidade e em qualquer lugar que ele quisesse. E desta vez, queria fazer amizade com o pequeno Ethan Matthews. E Victor, o morador mais antigo daquela cidade, também acabou fazendo amizade com o pequeno Ethan. Pois tinha visto o garoto de branco justamente quando tinha aproximadamente a idade dele. E saiu de um porão e viu todos os moradores daquela cidade mortos pela rua. E a única pessoa que ele viu foi o garoto de branco. E isso era um mistério que ele queria ver resolvido desde aquela época. Mas esse episódio é para eles decidirem onde os Matthews e Jade, que acabaram de chegar na cidade, iriam morar. Na cidade, onde poderiam ter um lar. Ou na casa da colônia. Dividir o espaço com várias outras pessoas. E Julie escolheu diferente. Queria ficar na casa da colônia. E essas eram as regras. Uma vez escolhido, não tinha como voltar atrás. E depois desse ritual de boas-vindas, foi a condenação de Frank. Que não quis usar o amuleto dentro do caixote. Uma péssima ideia, né? Pois o que essas criaturas têm demais é fome. E aí você já sabe, né? O quarto episódio se chama Uma Rocha e Uma Distância. Que eu não sei muito bem o que significa. Mas acredito que é sobre mais dois mistérios apresentados nessa série. Primeiro, Kenny Liu explicando para Jade, que não acreditava muito naquele lugar, o mapa com os pontos de onde todos que estavam naquela cidade saíram dos Estados Unidos. E todos, sem exceção, viram a mesma árvore caída na estrada e os corvos. E na volta, pararam naquela cidade. E foram inúmeras tentativas de saírem dela. Mas todas em vão. E a outra era a obsessão de Victor pelo garoto de branco. Querendo que Ethan mostrasse para ele onde estava o garoto de branco. Mas daí conhecemos a árvore longínqua. Uma passagem dentro de uma árvore. Que pode levar você a qualquer lugar dentro ou fora da cidade. Mas você nunca vai saber quando e onde vai cair. E Victor queria muito encontrar o garoto de branco. Pois para ele, era a chave para sair daquele lugar. Mas Jin não gostava de Victor. E queria que ele tivesse distância do seu filho. E foi mais um daqueles episódios que os espíritos falaram com Sarah. E agora queria que ela matasse o pequeno Ethan. E daí partimos para o quinto episódio que se chama Silhuetas. E foi o plano de Sarah para cumprir o que os espíritos queriam. Trancando Tabitha no celeiro e iria atacar o pequeno Ethan. Mas foi interrompida pelo seu irmão. E Sarah acabou cortando seu pescoço. E o coitado não sobreviveu. E nessa fugiu tentando se esconder. E felizmente nada aconteceu com o pequeno Ethan. Mas a família Matthews estava achando que nem um acidente eles sobreviveram. E provavelmente aquele lugar era um purgatório. E sinceramente eu quero descartar essa possibilidade. Pois será muito broxante se tiver o mesmo final de uma outra série parecida. Chamada Lost. E aqui diferente de muitas outras séries. Eles não gostam muito de responder mistério. Mas trazer mais e mais mistérios aí sim. E outro é um rádio da cafeteria. Que liga sem ter energia elétrica. E dessa vez cantou uma música que fez Boyd lembrar de sua esposa. E era justamente o momento que ele precisava de uma resposta. E daí entramos no episódio 6. Chamado Livro 74. Que se trata de um livro encontrado por Jade. Cheio de símbolos que ele tinha visto constantemente. E agora estava dentro daquele caderno. E para deixar ainda mais dúvidas. Nesse caderno tinha uma foto do pequeno Victor. E aí é só mais um mistério né. E anota aí que eu já perdi as contas de quantos mistérios tem essa série. Mas sério. E olha esse lance de energia elétrica era estranho mesmo. Pois não há fios condutores nas tomadas. E nem nas paredes. E a curiosidade tábita foi tão grande que decidiu investigar. Quebrando as paredes para ver de onde vinha a energia elétrica. Mas Jade se mostrou o cara mais interessado em sair daquele lugar. Pegando o rádio amador da delegacia. E queria fazer uma torre de recepção de rádio. Para ver se encontrava algum sinal de fora daquele lugar. E como Jim Matthews era engenheiro. Pediu ajuda para ele. Só que os espíritos também não iam deixar sua mente ficar pensando em besteiras. E começou a mostrar a ele pessoas mortas da cidade. Para atormentar sua cabeça. Já Sarah estava presa pelo padre Karte. Que sabia que ela se comunicava com os espíritos. E só ela poderia ser o caminho para saírem daquele lugar. Mas a revelação foi outra. Pois o padre escondia um segredo enterrado. Assim que ele chegou na cidade. E era um aviso que eles sabiam de tudo e de todos. E tentar investigar os espíritos seria perigoso. Então tá bom então. Só tô te avisando. Onde chegamos ao sétimo episódio chamado Todas as Coisas São Boas. E por mais que essa série tenha a ver com a cidade e criaturas. Eles só deixaram para mostrar agora. Nesse episódio onde um dos moradores da casa da colônia. Estava apaixonado por uma das criaturas. E deixava flores para ela durante o dia. Recebiam na janela do banheiro à noite. E justamente naquela noite. Era aniversário de Fátima. A melhor amiga de Julie da casa da colônia. E haveria uma festa grande para ela. Então esse maluco aproveitou para ficar com a criatura. Mas como sabemos. O poder de persuasão das criaturas são incríveis. E ela prometeu que só queria dar um beijo nele. Coitado. Foi a pior escolha. Pois na verdade ela queria mesmo era a sua língua. Arrancando com crueldade da sua boca. E logo em seguida o matando. E foi daí que começou o pequeno massacre na casa da colônia. Pois ela abriu a janela e as criaturas invadiram. Matando várias pessoas naquela noite. E Victor acabou salvando Julie. Fugindo para a mata. E colocando ela em uma árvore longínqua. Que saiu horas depois de todo o massacre ter acontecido. Voltando assustada para a sua casa. Mas tivemos uma perda de um dos personagens principais desta série. O padre Card. Que estava revelando os planos com Sarah. Para poderem sair daquela cidade. Falando para o xerife Boyd que ela era a chave para saírem de lá. Mas quando a van chegou da cidade da colônia. Com os que escaparam da casa. Ele não percebeu que tinha uma criatura atrás dele. E aí foi game over para o nosso padre. E seguimos para o episódio 8. Chamado janelas quebradas portas abertas. Que conta um pouco de como Boyd, Alice e sua esposa Abby foram parar naquela cidade. E os dois eram ex-militares. E Boyd queria curtir sua aposentadoria com o barco. E foi isso que ele ganhou de sua esposa e de seu filho. Mas acredito que ele nunca verá este barco. Pois a mesma árvore com os corvos apareceram no seu caminho. E consequentemente chegaram a tal cidade. E a primeira pessoa que eles encontraram foi o padre Card. Que os levou para um buraco no chão. Para os protegerem das criaturas noturnas naquela noite. E foi ali que ele viu Dona pela primeira vez. E depois de saírem e verem como as coisas estavam confusas naquela cidade. Como eram os mais influentes. Decidiram organizar toda a cidade. Em resumo estavam indo bem. Só que Abby, a esposa de Boyd, não acreditava que aquele lugar era real. Ou estavam presos por ali por alguma coisa. Ou estavam sonhando. E Boyd não acreditou muito quando seu filho disse que ela estava ficando um pouco maluca. E a explorando a mata acabou se perdendo em uma noite. Pois a avistou um cachorro perdido. E foi nessa que ele encontrou os amuletos de proteção. Em uma caverna onde as criaturas só não passaram. Mas essas pedras com símbolos o protegeram. Mas o problema foi depois. Sua esposa surtou. Pois acreditavam que todos estavam sonhando. E matar as pessoas fariam elas acordarem. Mas pelo que parece as pessoas morriam de verdade. E ele estava em uma situação que tinha que deter sua esposa armada. Mas para salvar o seu filho teve que agir rápido. E Boyd infelizmente atirou em sua própria esposa. E esse foi o motivo no qual seu filho não falava mais com ele. Mas agora no presente depois dos ocorridos com a casa da colônia. E as inúmeras perdas. Boyd iria descobrir se o padre estava certo. Iria sair novamente em uma jornada até a caverna. Onde achou aqueles amuletos. Mas desta vez com Sarah. Pois ela poderia se comunicar com os espíritos. E através dessa comunicação poderiam sair daquele lugar. E foi o momento na série que se perdoaram. Boyd e seu filho. Pois Alice sabia que ele só queria ajudar. E foi ele que salvou a todos naquela tarde. Um dos momentos mais emocionantes da série. E talvez aquele poderia ser uma deusa. Pois foi a última vez que ele falou com seu filho na série. E saiu com Sarah nesta missão. E agora quem estava no comando da cidade era a dona. E quem cuidaria da delegacia. Era o policial que finalmente na série. As coisas começaram a ficar mais interessantes. Pois todos iriam ajudar Jean e Jade. A construir um rádio capaz de se comunicar fora daquela cidade. Em mais uma tentativa de saírem daquele lugar maluco. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. E o penúltimo episódio da primeira temporada. Se chama Indo para a Floresta. No qual é justamente a missão de Boyd e Sarah. No qual chegaram até a caverna em apenas um dia. Mas como ali era o único lugar mais longe que ele tinha conseguido ir. Acamparam ali mesmo. E Tabata estava cada vez mais próxima de encontrar alguma coisa na escavação que estava fazendo. Para encontrar de onde vinha a energia daquele lugar. Só que está aí uma coisa sutil que percebemos nessa série. Toda vez que alguém encontra algo que possa tirá-los daquela cidade. Ou até mesmo achar informações sobre os espíritos. Eles mesmos começam a atrapalhar. Como ela começou a ter visões dentro e fora da casa. E parecia que estava no passado e no futuro ao mesmo tempo. E com datas e visões até de Jim morto. Mas era apenas um pesadelo. E a tal torre estava indo bem. Mas ainda tinha um desafio de descobrirem como ligar o rádio com a energia elétrica. Pois as baterias do carro não suportariam ficar ligadas por muito tempo. E seria essencial ter bateria e gasolina. Caso achasse uma saída daquele lugar. E como Victor tinha desaparecido e deixado os desenhos. Foi Ethan que descobriu que na verdade era um storyline. Uma história de coisas que aconteceram e poderiam acontecer novamente. E Sarah e Boyd seguiram sua jornada. E no caminho encontraram uma árvore com várias mensagens dentro de garrafas. Só que neste momento os espíritos começaram a falar com Sarah. E foi tão forte que desta vez a garota até desmaiou. E como ficou desacordada por horas. Boyd a colocou na barraca protegida pelo amuleto. E torcendo para que as criaturas não atacassem. Só que também pegou uma das garrafas com as mensagens. E dentro só tinha o número. Na verdade uma data. 1864. E aquilo não fazia sentido algum. Pelo menos para eles ou por enquanto. E desta vez as vozes na cabeça de Sarah eram familiares para Boyd. Pois ela era uma mulher dizendo para o senhor peixes e pães. Que ela estava errada. Referência de Abby sua esposa. Que estava errada quando acreditou que as pessoas estavam dormindo. E nisso Boyd se assustou com aquela informação. Mas o pior nem foi isso. E sim um movimento na mata. Como se as árvores estivessem os atacando. E quase viraram a cabana. Um vento incontrolável sobre Sarah e Boyd. Até que o terror acabou. Só que ouviu um barulho de um farol. E ao mesmo momento. Uma luz radiante. Está aí mais um mistério. Para ser desvendado. E finalmente chegamos ao último episódio da primeira temporada. Chamado Os Lugares que Vamos. Se referindo ao lugar de onde todos da série chegaram. Pois Tabitha encontrou finalmente o fundo do poço de onde estava cavando. Animando a família Matthews. E Jade descobriu como ligariam o rádio. Pelos soquetes das lâmpadas. A melhor forma que encontrou para extrair energia daquele lugar. Já Boyd e Sarah tiveram uma surpresa. Teias de aranhas espalhadas por todo o lado fora da cabana. E isso deixou Boyd muito interessado de onde daria tudo aquele lugar. E ainda mais curioso com a luz que viram na última noite. Mas Sarah avisou a Boyd. Que as vozes funcionavam diferentes para ela. Pois quando os espíritos se referiam a algum perigo. Ele realmente acontecia. Mas Boyd ouviu uma voz. E sabia que tinha alguém chamando. E era justamente Abby sua esposa. Enrolado em teias de aranha. Só que nesse momento se revelou para ele. E não era sua esposa. Fora as aranhas que Boyd encontrou em seu corpo. Ficou sem entender nada. E até foi mordido por uma delas. E começou a passar mal. Mas Sarah o ajudaria a sair dali o mais rápido que pudesse. Já na casa da colônia. Finalmente o rádio deu certo. Conseguiram erguer a torre. Ligarem a energia. E era só uma questão de tempo. Para acharem alguma frequência fora dali. Mas como dito antes. Os espíritos são cruéis. E como estavam tentando sair daquele lugar. Eles mandaram logo uma baita tempestade. E quem sofreu primeiro. Foi Boyd e Sarah. E de novo ouviram o barulho do farol. E no meio da tempestade. Avistaram ele. Que pelo jeito tinham pessoas. Ou ainda estava em atividade. Pois a luz estava funcionando lá dentro. Mas a tempestade tinha chegado. E as chances de se comunicarem. Iriam se perder. E eu não entendi. Por que não construíram esse rádio dentro da casa. Mas tudo bem né. Só que na última tentativa. Alguém falou com eles. E Jim Matthews acreditava que era alguém do mundo de fora. De onde eles queriam voltar. Mas na verdade era um espírito falando para ele. Que sua esposa não deveria ter cavado tão fundo. Mostrando que até o sinal de rádio. Não é capaz de sair daquele lugar. Onde Jim voltou rapidamente para a casa. Pois algo estranho aconteceu. Tabta caiu dentro de uma caverna embaixo da casa. E os fios de energia não davam em nenhum lugar. Apenas naquela caverna. E lá Victor estava a esperando. Dizendo que o garoto de branco falou exatamente isso. Que Tabta iria parar naquela caverna. E não poderiam ficar por ali. Pois era o lugar de onde as criaturas dormiam. E nesse momento uma boa parte da casa foi consumida por esse buraco misterioso. Jabóide estava cada vez mais fraco. E também a noite se aproximava. E se continuasse ali morreriam. Mas o garoto de branco apareceu. E foi ele que falou com Sarah. Dizendo que Victor estava certo. E eles as criaturas estavam muito zangadas. E se quisessem escapar tinham que entrar dentro de uma árvore longínqua. Apontando para Sarah onde tinham que entrar. E como o bode estava mais ferido. Ele entrou primeiro. E daí que as coisas ficaram ainda mais estranhas nessa série. Pois bode ficou preso. E eu não sei exatamente em que ou onde. Mas estava em um lugar extremamente apertado e sem saída. E para quem tem medo de lugares fechados. Deve ser o maior terror. E acreditem meus amigos. O episódio se encerra por aí. Com o bode preso. Tabita e Victor não sei aonde. E para piorar. Um ônibus chegou. Com mais pessoas provavelmente. E para nossa tristeza. Nenhum dos mistérios foi respondido. Nesta temporada. E a galera desculpa o super atraso dessa série. O canal tem passado por alguns problemas de direitos autorais. E está meio complicado postar o vídeo por aqui. E como vocês me pediram tanto dessa série. É o vídeo final da série. Da primeira temporada encerrada. Pois o último o Tiltube removeu. E sobre a série. Como dito no vídeo anterior. Ela teve um começo maravilhoso. Ficou um pouco morna. Nos episódios no meio. E no final. Quando achamos que iria melhorar. Acabou a temporada. Sinceramente é uma série diferente. Que até consegue fugir de alguns clichês. E até entrega coisas novas. O problema dessa série. São os incontáveis mistérios. Sem respostas. Eu sei que estão guardando. Essas respostas. Para as outras temporadas. Mas precisa guardar todas. Não foi respondido nenhum. E olha que são muitos mistérios. Que essa temporada teve. E se seguir o caminho de Lost. Uma série que estão comparando muito com From. E ela ter o mesmo final. Sem graça. Será uma decepção. Enorme. Mas lembre-se. É apenas uma teoria. Bom galera. Este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu é nóis. Fui.